Você verá agora imagens impressionantes de um acidente que aconteceu ontem à noite na avenida Guilmar Garcia Neto. Na verdade foi um atropelamento próximo à rodoviária de Formiga. Um rapaz de 28 anos foi atingido por um carro e o motorista fugiu sem prestar socorro. Preste atenção nas imagens. Muitas pessoas estão em mesas do lado de fora do bar. Um carro branco passa e o rapaz começa a atravessar a rua sem olhar para o outro lado. O jovem de 28 anos é atingido em cheio pelo alde preto e é jogado a vários metros. Os clientes do bar se desesperam e correm para ajudar. Segundo o SAMU, o rapaz estava consciente e foi levado para Santa Casa com suspeita de fratura, mas não corria risco de morrer. Isso é o que nós podemos chamar de verdadeiro milagre. Olha para você ver. Passa um carro, ele passa, ele não atina, ele não olha para trás, gente. É isso que às vezes, né, poderia ter sido evitado. Muito errado o motorista, não tem nem o que falar, atropelou. A velocidade tem que ver em relação a essa questão da velocidade, porque também foi rápido, chegou rápido. E fugiu sem prestar socorro. De acordo com a polícia militar, o motorista do carro, né, que fugiu sem prestar socorro, ele foi identificado e foi preso pouco tempo depois, com base, inclusive, em informações de testemunhas. Contaram quem era ele. A princípio, esse jovem de 26 anos, o motorista, negou que teria se envolvido no atropelamento, mas o carro dele foi encontrado abandonado pouco tempo depois, na rua Ponte Alta. E ele foi preso e levado para a delegacia e a carteira de habilitação dele foi recolhida. Não tem justificativa para uma pessoa atropelar, como ele atropelou, e fugir sem prestar socorro. Será que ele achou que ia sair, né, ileso dessa, sem nenhuma punição, que ia ficar por isso mesmo, que ninguém viu, que ninguém ia falar nada? Eu até questionei a polícia militar sobre, para saber se ele estava bêbado ou não, mas a polícia militar não informou, não deu essa informação, se ele foi feito o teste do bafômetro ou não. Carteira, ele tinha. Mas por que fugir dessa forma e deixar o rapaz lá? Graças a Deus, apesar da imagem ser muito forte, graças a Deus que ele está bem e não corre risco. Vamos ver a...